Bom dia, portianos! Como a gente pode ver aqui, deu bastante tijolo. Isso vai adiantar muito o nosso prazo, viu? Então vou tá organizando aqui, ó. Vocês podem ver que por aqui deu sete só. Mas eu vou pegar. E agora, galera, vai faltar 50. Eu acho que talvez hoje a gente consiga entregar isso pro Albert no máximo amanhã. Vamos aguardar. Pessoal, tá marcado aqui no minimapa, é circulado o centro de pesquisa. Provavelmente tá acontecendo alguma coisa lá. A gente vai dar uma olhada. E eu não sei porque que esse avião ainda tá aqui, hein? Cidade tá decorada já pro festival que vai até amanhã. No caso aqui é o dia do sol brilhante. Porém, a cidade tá destruída. Dá uma dó, né? E os irmãos Rositãs, ó, agora andam tranquilamente pela cidade, né? Ó o tipinho. Mereço. Mereço. Vamos ver o que que tá pegando aqui, galera. Diretora, me desculpe. O incidente com o robô não foi culpa sua. Foi eu quem o sabotou. Por que você fez isso, Lir? Eu fiquei com medo dele nos machucar. Mas, no fim, eu fui o único quem criou todo esse estrago para a cidade. Li. Eu não direi a ninguém por uma condição. Qual? Me deixe terminar o robô dessa vez. Bom, pessoal, eu vim aqui na Fazenda das Árvores pra poder renovar a entrega de recursos, tá? Deixei essa configuração aqui, onde a gente vai pegar alguns itens aqui, né? E aqui a gente vai apagar. Eu vou colocar aqui por 4 meses, que dá 2004, tá? E aí, é isso. Confirmar. Tá renovado. Agora não precisa reclamar mais. Pessoal, conseguimos aqui agora os tijolos que nós estávamos precisando. Portanto, eu peguei todas as máquinas. Eu vou devolvê-las na oficina. E também eu vou cancelar a produção aqui de tijolos na nossa fábrica, tá? Bom dia, portianos! Hoje é dia do sol brilhante. Celebração. Começa às 10. Aquele um que a gente vai ter que ficar pegando os presentinhos, né? O pessoal já está reunido aqui na praça. Eu vou entregar pro Albert os materiais que a gente conseguiu, tá? Isso é muito útil. Obrigada. Conseguimos subir de level. Ah! Ele deu pra gente! Olha só. Ele nos entregou motor militar e também um chipset. Aí sim, hein? Agora a gente conseguiu mais um ponto de habilidade. Eu vou colocar nessa parte aqui de longa distância, tá? De batalha longa distância. Mais uma comissão SS pedindo três corpos de ponte de madeira. A gente já precisa de tijolo de novo. Mas dá pra fazer. Vamos nos preparar porque já vai começar o dia do sol brilhante pra gente pegar presentes, tá, pessoal? Mais um dia desses. Música 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 Sim, terminou. E o balanço de hoje foi que nós pegamos aqui, ó. Acho que dois desses buquês, se eu não me engano. Pegamos acho que desse. Pegou esse aqui, ó. Pingente fofo. Muito legal esse pingente, né? Motor. Tudo isso daqui foi o que a gente pegou agora do festival. Até sabonete. Ótimo, beleza. Eu vou aproveitar que o pessoal vai estar aqui pra conversar com eles. Vamos tirar mais uma foto aqui. Agora a gente tá com visual diferente, né? Então, pra guardar de recordação. A Merlin tá precisando de alguma coisa. Vamos perguntar pra ela. Val, aí está você. Quer me ajudar a montar o robô de volta? De verdade, dessa vez. Eu vou precisar de algumas partes. Você pode pegar elas pra mim? Tá. Eu sei que sempre posso contar com você. O que ela precisa? O chip de rechevação e o bobina de cobra. Acho que dá pra gente fazer tranquilo, né? Bom, vamos entregar as coisas aqui pra Merlin. Só sei que você consegue. Deixe-me ver. Estes são exatamente o que eu preciso. Avisar a gente se o robô estiver pronto. Ok. Ok. E o Hamilton tá querendo alguma coisa aqui. Vamos falar com ele. Eu devo ou devo apenas ficar parado? Oi, Val. Oi, Hamilton. O que aconteceu? Eu preciso te pedir um favor. Mas é sobre um assunto delicado. Estou aqui sempre pra ajudar. O que foi? Então, eu tenho esse amigo. Que tá tendo um problema médico. O que pode afetar o seu trabalho. E esse amigo. Está preocupado com as pessoas descobrindo. Então, temos que manter isso em segredo. Amigo, né? Estou aqui pra ajudar, Hamilton. Só me diga o que você precisa. Ok. Então, o problema é fungos no pé. Eu sei que você adentra as ruínas de vez em quando. Então, deve saber do que estou falando. Mas muita umidade e pé suados pode levar a um caso horrível de gumeloso. Eu estava... Oh, não eu. Meu amigo. Ele estava tão perturbado com esse problema de fungo. Mas, recentemente, eu peguei um chip chamado A Cura para o Gumeloso, quando estava patrulhando perto das ruínas abandonadas. E eu... Bem, meu amigo ficou tão feliz com o que encontrei. Sei, sei. Sei, sei. Por que você não cuida disso, então? Ah, Val, eu não sou muito bom com coisas de tecnologia. Elas até me assustam às vezes. Eu sei que você está acostumado com elas. Por que não me ajuda com essa receita? É claro, Remington. Seu segredo com fungos estará seguro comigo. Obrigada. Você é realmente bom amigo. Venha até mim no Corpo Civil quando estiver tudo pronto. Tá ok. Vou falar com o Aki aqui agora. Oi. Isso é... Uau. Eu estou vendo errado um chip de dados. Sim, um chip de dados. Eu peguei com o Remington. Você consegue ler? É claro. Ler chip de dados é a função básica de todos os tipos de IAs. Ouso dizer que mesmo o robô de limpeza na rua pode ler chip de dados que não foram criptografados. Deixa eu tentar. Status. Normal. Autoridade. Não criptografado. Nome. A cura para Gumeloso. Leitura terminada. Santa Geleia. Esse é um chip de cura de Gumeloso. Ainda me lembro de como isso era popular. Um dos chips mais vendidos dos 3 mil truques de Medicina Mágica. Edição limitada. Por favor, pegue isso. Aprendemos aqui a cura, tá? Remington, eu encontrei a cura. Sem mais problemas com fungos. Val, você aí. Remington, eu estava te esperando. Arlo. Remington me disse para encontrá-lo aqui para resolver um problema dele. Ele não mencionou que você estaria aqui. Um problema meu? Eu te disse que era para um amigo. Ai, não acredito. Eu pensei que... Seu amigo? Qual? Ele se esqueceu. Arlo. Arlo, vamos lá. Eu já te expliquei isso antes. Oh sim, é claro. Eu me lembro. Quase me esqueço. Eu realmente estou tendo alguns problemas. Certo, sem mais delongas. Eu mal posso. Um... Arlo. Mal espero ter o problema dele resolvido. Val, dê a ele a cura. Bom, obrigado. Eu fico agradecido. Eu preciso ir agora. Eu te encontro depois, Remington. Obrigado, Val. Eu farei qualquer coisa por meus amigos. E parece que você também. Eu realmente fico feliz por isso. Você é o único que eu poderia confiar com um assunto tão delicado. Você é o melhor. Sério. Foi mal. Me deixa levar um pouco. Eu tenho que terminar minha patrulha. Espero te ver depois. Ó, o pessoal lá. Tá aqui preso, ó. Oh, o pessoal tá preso. Legal. Muito bom. Vai começar algum anúncio aqui na praça. Vamos ver o que o prefeito tem a dizer. Bem-vindo a todos a essa lareira. Vou compartilhar o máximo que puder e tentar responder a qualquer pergunta que possam ter. Vamos ver por onde começar. Sabe, sempre houve um boato de que havia uma Iá muito poderosa chamada Toda Fonte nas ruínas ao redor de Porte. E que ela poderia controlar outras Iás. Isso acabou sendo verdade. Um tempo atrás, descobrimos a existência de um marcador da localização dessa Toda Fonte. Ele foi roubado do centro de pesquisa, mas depois misteriosamente retornado. O ladrão acabou por ser um cavaleiro desconhecido. Com essa informação, Mali pegou o marcador e foi para Tara. Seu avião foi abatido sobre o deserto de Ofaula em um emboscado dos piratas Tubarão Celeste. Felizmente, embora ferida e deixada para morrer, Mali sobreviveu. Os piratas, liderados pela segunda capitã Everglade, pegaram o marcador do avião que caiu com Mali e vieram para cá, disfarçados de guardas do Conselho de Atara. Eles tinham uma toupeira trabalhando com os telegramas para respaldar sua legitimidade. Embora fôssemos cautelosos e tivéssemos nossas suspeitas, os piratas esconderam bem a disfarce. Eles estavam prestes a tomar a unidade de Toda Fonte sob nossos narizes quando Mali nos contatou de Atara. Ela finalmente retornou e iniciou uma investigação que capturou a toupeira. Com a informação dela em mãos, nosso corpo civil e alguns cidadãos corajosos enfrentaram os piratas e o cavaleiro em uma batalha final e saíram vitoriosos. Aplausos todos! Nós temos dois piratas capturados aqui em Portia, mas infelizmente seu líder e o cavaleiro ainda estão foragidos. Através de interrogatórios da toupeira em Atara, descobrimos que eles estão trabalhando para o Império Duvus. Eu sabia! Sempre Duvus. O que a Aliança fará? Até agora, o Império Duvus negou seu envolvimento. Mas devido ao seu ato descarado em nosso território, a Aliança mandou seu emissário e também decidiu apoiar Etia em seu impasse com Duvus. Isso parece sério. Será que vão entrar em guerra? É sério, mas acho que não. Estou esperançoso de qualquer forma. E toda a fonte? Ela não é perigosa? Ainda não tomamos decisão sobre toda a fonte. A decisão final sobre o que fazer com ela dependerá de nós, já que foi encontrada em nosso território. Se ela é realmente perigosa para a humanidade, teremos que destruí-la. Como sabemos que os Duvus não estão enviando mais cavaleiros atrás da S.A. como agora? Boa pergunta. O Conselho da Aliança enviará alguns investigadores em poucos dias. E eu não acho que Duvus queira que o relacionamento deles com a Aliança se deteriore ainda mais. Portanto, estou cautelosamente otimista de que não haverá mais incidentes, mas o corpo civil está em alerta. Nós temos feito uma avaliação dos dados causados à nossa cidade, e a AG vai consertar na próxima temporada, incluindo a escola. Boo! Nós sairemos... Ah, esse Boo, tipo, foi de Boo, entendeu? Nós sairemos disso mais fortes e mais unidos do que nunca. Mostraremos a Duvus que não somos alguém que eles podem simplesmente passar por cima. Antes de irmos, gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer Val e Higgins por sua bravura em lidar com os piratas e o cavaleiro. Sem ajuda deles, talvez não saíssemos vitoriosos. Obrigada. Aí, sério? Tudo bem, isso é tudo por essa noite. Se você tiver mais dúvidas, por favor, não hesite em me encontrar. Você sabe onde eu trabalho e moro. Ok, é isso. E bem, galera, mais um dia se passou. Vamos dormir?